Ei, bom dia Brasil, começando mais um Você na TV, o auditório da Cidade Tiradentes, Itapegui, chuchu. Bom, segura, 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 é o seguinte, uma mulher, a Cleide, né Cleide, casada há três anos, né? Ela tem um filho de 11 meses, vai completar um ano agora, ela é casada com o Wagner, ela botou o detetive do programa para seguir o marido, por algum motivo deve ser, ninguém vai seguir o marido, à toa. Então, vocês vão ver o que que o detetive descobriu do Wagner, seguiu o Wagner, tudo dado pelas dicas da mulher dele, horário, quem sai de casa, quem não sai, as coisas, pois muito bem. Olha só, o sobrinho, sobrinho porque o Cleide tem uma tia, e o Carlos, que tem 35 anos, namorou a tia dele, então, e ele tem um segredo para revelar que é uma bomba total, que é surpreendente. O cara vai ficar doido, cara, doido. E um homem casado, 13 anos casado, 13, o Zenildo, preste atenção, traiu a mulher dele, a Sandra, com o amigo, com a irmã do amigo dele. Deu para entender? O amigo dele tem uma irmã, ele foi lá e saiu com a irmã do amigo, traiu a mulher. A Sandra soube, vocês vão saber porquê, e se separaram, estão quatro meses separados, vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos começar pelo detetive, o detetive do programa, vai dar o que falar. Agora você vai ver porque que a Cleide colocou o detetive atrás do marido dela. Cleide, entra aqui, Cleide, entra aqui. Cleide, bom dia. Bom dia, João Kleber. Foi um prazer conhecê-la, Cleide. Igualmente. Senta ali, Cleide. Obrigada. Cleide, me diga uma coisa, por que que você colocou o detetive do programa atrás do vagu do teu marido, casado há três meses? Você tem um filho de 11 meses? Sim, João Kleber, eu tenho um filho de 11 meses. Você se recuperou bem, parabéns. Obrigado. Vai fazer um ano agora, então? Sim. Meio de julho? É de julho agora, vai fazer um ano. Ah, me diga uma coisa, por que que você colocou o detetive atrás do teu marido, o Vagner? Bom, o motivo deve ser. É então, há seis meses eu já venho desconfiando dele, que ele anda me traindo. Por quê? Então, ele mudou muito comigo, ele era carinhoso, não tá mais. Apesar que eu sou um pouco meio grosseira, tudinho, né? Ah, você é? É, eu sou um pouco grosseira, eu sou ciumenta também. Mas isso então, devido a ele mudar comigo, não me dar mais carinho, não me dar muito mais atenção, por isso eu resolvi botar o detetive atrás dele. Mas isso aí não quer dizer que o homem tá traindo a mulher. Eu já venho de um relacionamento, de um casamento, que então, porém, eu já tenho a experiência. Você foi traída? Eu não, eu fui casada, oito anos com o meu ex-marido, tenho três filhos com ele, então ele me agrediu. Você tá brincando? Sim, não, eu tô falando a verdade. Sério mesmo? Sério. Então, eu já tenho um pouco de experiência, então devido a isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha com o Vagner. Ah, vem cá, mas ele te agredia por quê? Ele era muito ciumento e também não deixava eu trabalhar. Aí devido a eu meter o pé pra querer trabalhar, ele chegou a me agredir. O que é isso? Bom, mas aí você disse que ficou com a pulga atrás da orelha. Sim. E por isso, mas ele nunca te deu motivo, você nunca soube nada. Não, nunca soube nada, mas assim, devido a ele mudar comigo o comportamento. Ele mudou? Mudou o comportamento dele. Não é mais aquele homem que era? Não, não, ele não me dá mais atenção, não me dá mais carinho, então ele mudou muito comigo. Não, é leve as coisas que você vai ver, já vou adiantar. É o seguinte, aqui, ó, nesse monitor, também esse monitor? Mostra o monitor, gente, pode mostrar. Nesse monitor aqui, na frente do auditório aqui, que você vai ver tudo que o detetive seguiu o teu marido, baseado nas dicas que você deu, hora que ele sai de casa, hora que ele não sai, tá bom? Sim. E aí o detetive ficou de plantão lá esperando. Tá pronta? Sim, estou pronta. É isso? Sim. Muito bem. Pode colocar o detetive, pode colocar, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Ó, essa é sua casa? Sim. Esse é seu marido? Sim, ele mesmo. Ó, ele saindo pela manhã, ele tá indo ali, ó, ele tá ali, ele tá no celular, falando no celular, ele tava falando no celular com alguém, o detetive tá seguindo, né, onde é que ele vai parar? Peraí, ele vai ligar no orelhão? Oxi, pra que orelhão? É, tem celular, ele tava no celular até agora a pouco. Mas o celular dele, não tem motivo, não tem motivo pra ele tá no orelhão. É, não sei também, mas vem cá, mas ele falou no celular e tinha alguma coisa dentro daquela mochila dele. Ele saiu de lá. Ó, ele tá perguntando... Isso? Não, a pessoa veio perguntar uma informação pra ele, ele não conhece. Alguém que parou pra pedir uma informação pra ele. E ele tá dando uma informação, mas onde fica o local que a pessoa perguntou. Essa pessoa não tem nada a ver. Ó, aí ele foi nessa casa. Você conhece essa casa? Não, não conheço, não tenho nenhuma ideia. Ele tá... Ninguém atende, pelo menos ali. Ninguém atende, aí ele volta. Ele tá meio... Ficou meio chateado ali, pelo que eu percebi. Ele voltou, ele foi nessa casa, bateu palma, ninguém atendeu. Ele voltou pro telefone público. Eu acho estranho porque o seguinte... Ele tem celular? Ele tem celular. Ele vai ligar o telefone? Ó, ele tá ligando. Ele tá ligando pra quem? Pra mim não é... Ele tirou de novo aquela plancheta lá de dentro do... Da mochila. Essa plancheta aí que tá me intrigando, viu? Bom, aí ligou de novo. Voltou pro mesmo orelhão. Nós estamos seguindo aí. Quer dizer, o detetive tá seguindo. Ó, o detetive deixou a câmera cair, meu. É. Atenção, tá seguindo. Voltou pra mesma casa. Que casa é essa? Ó. Agora atenderam. Ele vai entrar aí? O que ele vai fazer aí? Não sei, ó. Ele ficou uma hora nessa casa. Ô, ele saiu da casa com outra camisa. Outra camisa. Deu tchau, soltou beijinho, tal coisa. Mas ele voltou com outra camisa. Aí já é a sua casa, não é? Sim. Mas antes de entrar em casa, ele vai trocar de camisa. Ah, sem vergonha. Pra que que ele vai fazer? Ele tá trocando de camisa na rua, pra entrar em casa. Mas ele... Ele não tem vergonha, eu falei pra você que ele tava me traindo. Não, não tá daí, só porque a pessoa tá trocando de camisa, tá traindo. Como é que ele vai trocar de camisa? Assim, do nada. Não sei lá, eu. Ele sai de casa com uma camisa e... Ele sai da casa da outra casa com outra camisa e chega em casa, troca de novo. Ó, esse já é o segundo dia. Já é o segundo dia. Por enquanto, não vimos nada de diferente. Segundo dia. Aí ele sai de casa. Sai de casa, tal coisa. Trancou o portão. Vai lá. Tal e coisa. Pegou o celular. Ó, ele tá olhando, meio desconfiado de alguma coisa. Aí ele tá falando no celular. Ele tá falando no celular. Ó, ele tá falando no celular. Olha, acho que ele esqueceu alguma coisa. Porque ele tá voltando pra casa. Ó, ele voltou. Ele falou no celular e voltou pra casa. Voltou. Casa de vocês. O que que ele voltou pra casa? Só mora você, ele e seu filho. Isso, e a minha filha. Sua filha, ó. Ele voltou, pegou uma caixa. Que caixa é essa? Eu não vi essa caixa lá em casa. Essa caixa não tava lá em casa. O que que tem nessa caixa? Não, a caixa tava na sua casa. Você pode não ter visto. Eu não vi essa caixa. Essa caixa... Ah, bom. Ele deve ter escondido essa caixa. Não faço a mínima ideia. Que caixa é essa? Ó, ela é nervosa, hein, meu? Ela é nervosa. Ele tá no... Ele tá ali no... No ponto de ônibus. Ele tá com a caixa na mão. Ele tá entrando no ônibus. Vamos lá. O detetive tá seguindo ele. O detetive tá seguindo ele. Tá seguindo o ônibus. Ele tá dentro desse ônibus aí, teu marido. O Wagner. Tô vendo. Vamos lá. Por enquanto... Até agora, nada. O cara... Normal. Você quer continuar vendo mesmo? Sim, quero. Vou até o final. Ó, ele desceu. Desceu do ônibus. Com a caixa, tal e coisa. Tá ali. Olha só. Aí ele tá indo... Deixa eu ver onde ele tá indo ali. Ali é um local... Ah, aí é o dentista. É mais dentista hoje. Dentista, é dentista. Ele foi no dentista. Eu não me lembro. Ficou uma hora e meia. Consulta. Ficou uma hora e meia no dentista. Deve ter bem ido pra pegar atestado aí, com certeza. Será que aquele é um atestado? Não é pra quê? Eu não me lembro da gente ter dentista hoje, de ter marcado dentista pra ele. Esse dentista é o seu mesmo? É o meu e o dele. Ó, ele tem... Ó, tem uma casa amarela. Essa casa não é a sua. Não, não é a minha. Ó, tem uma moça abrindo o cordão pra ele. Uma moça abriu... O que ele tá fazendo aí? Você conhece essa casa? Não, não conheço. Não conheço ninguém daí. Ó, ele tá saindo da casa, deixou a caixa e a mochila dele. Você tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Ele deixou a caixa e a mochila. Descarado. Mas descarado porque o cara não fez nada até agora, meu. Sim, o que ele vai fazer nessa casa? Além de deixar uma caixa, que eu não sei o que tem, e a bolsa dele dentro dessa caixa. Que encomenda? Ele não tinha nem uma encomenda. Você não viu essa caixa na sua casa? Não, não tem, não tinha essa caixa em casa. Ele deve conhecer a pessoa da casa. Ó, ele entrou nessa farmácia. O que ele foi fazer nessa farmácia que nem doente ele tava? Ele não foi no dentista? De repente, tinha algum remédio pro dente? Não, ele não tá sentindo dor de dente, ele não falou nada pra mim. Ó, ele se empesou, ele tá preocupado com o peso. Não, ele tá preocupado com o peso. Então, o que? Tá gordo. Tá nada. Tá se pesando. O que? Tá se pesando, quer ver quando tá pesando. Tem que controlar o peso mesmo, tá certo ele. Ó, ele tá voltando pra aquela casa amarela. Ele tá voltando pra aquela casa amarela. Pegou uma conta ali, ó, o que que é aqui? Vai pagar a conta dos outros agora? Já não basta as nossas? Descarado, meu. Ela é ciumida. Mas ele não fez nada até agora, teu marido. Não fez. Ó, aí ele foi. Ó, a moça tá abrindo o portão pra ele. Deve ser bem amante. Que amante, irmão? Que amante. De repente, tem uma conhecida dele. Conhecidas. O parente que você não conhece? O parente nosso não, eu conheço todo mundo. Conhece? Conheço, não é. Agora ele já saiu com a mochila, mas o pacote ficou lá. Ó, acho que ele tá voltando pra sua casa. Ele tá voltando pra casa de vocês, ó. Ele tá aprontando. Ó, ele voltou pra casa, ó. Voltou pra casa. Normal, o cara voltou pra casa. Normal, não. Não tem nada de normal isso aí. Ó, voltou pra casa. Só que você não lembra nada dessa caixa. Não, essa caixa não tá. Ele escondeu muito, mas escondeu. Terceiro dia, ele, ó, terceiro dia, ele saiu de casa. Presta atenção aí, ó. Presta atenção. Ele tá saindo de casa. Ele pegou lá um documento, lá sei o que é. De repente, ele não te falou que tá com dor de dente, foi no dentista? Não, ele não reclamou de nada. Não falou nada, nada, nada pra mim. Cumprimentou, acho que um amigo dele, um conhecido dele. Não, amigo também não é, que eu não conheço. Não é? Então é um conhecido dele. Eu conheço todos os amigos dele. Não, pode ser um conhecido. Ó, o cara tá reclamando de alguma coisa. Quem é esse cara? Esse cara eu não conheço. Você não conhece? Não conheço. Ó, o cara tá reclamando. Ih, o cara não tá... Acho que eles não tão se entendendo. Não, tem alguma coisa errada. Eles tão batendo boca ali no meio da rua, hein. Isso tá errado, eu não conheço ele. Não conhece aquela pessoa? Não conheço a pessoa. Ele tá apontando. Ele entrou ali numa padaria, padaria aquilo, é? O que ele ia fazer na padaria? Ele tomou café antes de sair de casa. Ele não pode tomar uma água, um suco numa padaria agora? Ele tem na bolsa dele, não pode. Ele tá sentado e falando no celular. Ele tá no celular. Ele tá falando no celular. Tá marcando encontro com ela, com certeza. Com ela quem, meu? Eu tô falando pra você, ele tem uma monte, eu tenho certeza. Aquela? Será que aquela mulher lá? Com certeza. Será que é? Ó, ele tá entrando ali no lugar. Tal e coisa. Ó! Ele encontrou uma mulher ali, abraçou a mulher. Tô falando que ele é sem vergonha, ele não presta. Mas não é aquela mesma, não. É outra. É outra, mulher. Ele tá de mão dada com ela, meu. Ó, tô falando, ele é sem vergonha, é cafajeste mesmo, cafajeste. Mas ele, não, não, ele tá conversando com ela. Não é parente, não. Vai sair de mão, vai abraçar. Vai no restaurante ainda, ó. Não, não, ele tá no restaurante almoçando com ela. Almoçando ainda, ó. Será que não é alguma parente distante? Não é parente distante, nada. É sem vergonha mesmo. É amante dele, é amante. Amante. Tá dando a mão só pra ela, tá acompanhando ela. Tá dando a mão, ele dá a mão pra mim. Não, de repente ela não pode andar direito, ele tá ajudando. Ah, tá, tá, tá bom, vai nessa. Tá, ó. É sem vergonha, meu. Como é que vai sair de mão dada com a mulher e não tem nada com a mulher? Ó, mas ela é bonitona, hein? É sem vergonha. Quem? Ele, ele é sem vergonha, cafajeste. Ó, ele voltou. Ó, tô falando, ele não presta, ele não presta, ele é sem vergonha. Olha só. Ih! Nem em mim, nem em mim ele não faz isso, ó. Não faz não? Andar de mão dada. Parou há muito tempo de andar de mão dada comigo, ó. Pera aí, pera aí. Eles tão sentados ali no banquinho. Ele deu o quê, mano? Ele deu uma caixa de bombom pra ela. É sem vergonha, nem pra mim ele faz isso. Não faz tempo ele não compra presente, nem pra mim, muito mais uma caixa de bombom. Não, de repente é uma amiga lá dele. Que amiga, amiga nada, ele não tem amiga. Tão sentado ali, ó. Tão sentado ali, ó. Ele fazendo carinho no cabelo dela. Para, segura aí, segura esse negócio. Não pode isso, não pode. Ele é sem vergonha, eu falei pra você que ele é sem vergonha, eu falei. Mas não é a mesma mulher. É outra. É outra. É sinal que ele não tem só uma, amante, ele tem outras. Ele tem outras. Tomara ele tacar essa bola toda? Só pode. Oh, que... Que isso? Quer dizer, ele não tem intertado você com carinho, nada? Não, não, nem carinho ele faz isso em mim. Andar de mão dada comigo, nem uma caixa de bombom ele não me dá. Não dá? Não, há muito tempo. Não deu nunca um bombom? Já deu, há muito tempo. Há muito tempo. Nem um chocolatinho, nada? Nem um chocolatinho, muito menos uma embalagem bonitinha de coração ainda. Você viu, deu uma caixa de coração vermelha, a vermelha é paixão. Paixão, tá apaixonado por ela, é sem vergonha, é sem vergonha, não presta. De repente é uma amiga. Que amiga, amiga nada, ele não tem amiga não. Não? Não tem amiga não, ele não presta, é sem vergonha. Será que é isso? Você quer saber? Claro, eu vou até o final. Posso mostrar o resto? Pode mostrar o resto. Quer mesmo ver? Quero, quero ir até o final. Vocês vão ver o que vem. Tem certeza que tu quer ver? Sim, tenho certeza. É isso que você quer ver? É isso que eu quero ver. É mesmo? Sim. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. Atenção. Cleide, né? Isso. Quer ver, Cleide? Quero, quero ver. Olha pro monitor lá. Quero ver. Posso colocar? Pode colocar. O nome dele é Wagner, teu marido? Isso, Wagner. Você não conhece aquela mulher? Não, eu conheço. Tem certeza? Absoluta. Muito bem, mas antes, vamos chamar aqui o Cleiton primeiro. Cleiton, entra aqui. Entra aqui, bom dia. Bom dia, João Cleiton. Prazer em conhecê-lo. Senta aqui. Você conhece essa moça, Cleiton? Hein? Você conhece essa moça, Cleiton? Não, não. Você, Cleiton? Sou. Você tava ouvindo eu conversar com ela? Não. Não, não chegou a ouvir. Você tava vendo direto do camarim, né? Isso, isso. Me diga uma coisa, você é casado, solteiro? Hoje eu tô solteiro. Você já foi casado? Não. Só namorei só. Namorou, namorou. Me diga uma coisa, você tem um tio, quer dizer, tio, porque ele namorou a sua tia, é isso? A minha tia, é isso. Então vocês são amigos há muito tempo. Vixe, ele me viu crescendo ainda. Ah, ele te viu crescendo? É mesmo, é? Só que, né? É, brigaram. É, brigaram. Brigaram os tios, brigaram, né? Não, até que não. Não, 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 não você com ele. A tua tia terminou com ele? Ah, sim, sim, sim. Brigaram, terminaram. Ele era um pouco ignorante com ela também, às vezes. Ah, ele é? Estourado, é. Ele é estourado, é? Demais. E você tá aqui pra revelar um segredo pra ele? Isso, infelizmente. Você tem noção que você quer dizer isso pra ele mesmo? Então, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tinha outra solução? Não tinha. Tem certeza? Absoluta. Você quer fazer isso? Quero demais. Carlos, entra aqui, Carlos. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Prazer em conhecê-lo. Senta aqui do lado aí do seu ex-sobrinho aí. E aí, Cleito, que história é essa daí? O que tá acontecendo? Vem cá, você viu ele crescer, é? Viu ele crescendo. Você namorou a tia dele? Namorei. Quanto tempo você namorou a tia dele? Um ano? Um ano. Mas você já se conheceu na rua? Já. É, porque ele se conhece há muito tempo. Vocês moraram na mesma rua ou ainda moram? Isso, na mesma rua. Ainda mora? Na mesma rua ainda. Na mesma rua ainda. Agora, como é que você conheceu a tia dele? É porque ela morava lá na rua de casa. Hoje em dia ela não mora mais. Ela é casada hoje? Não, hoje em dia até não sei. A tua tia tá casada ou não? Então, ela tá num rolo aí com os pessoal, mas... Ah, tá num rolo, mas não tá casada. Não. Quer dizer, que nem ele sabe. Você viu o que ele falou. Separei, separei. Ele tava dizendo que você era um pouco ignorante com a tua... Com a tia dele. O que que acontecia? Uma briga de casal. Não, você sempre foi. Briga de casal... Você sempre foi ignorante com ela. A família não tem que se intrometer. Você sempre foi ignorante com ela, meu. Mas o que que tem? O que que tem? Nada não. O que que você tem que se intrometer na briga minha da sua tia? Você sempre se explodiu, meu, com ela. Sempre. Mas você não tem que se intrometer, Cleiton. Por que não? Lógico que não. Não tem que se intrometer. Nossa, você sabe que eu não tenho nada contra você. Você sempre me ajudou. Lógico, eu sempre ajudei. Sempre te considerei como pai. Te prestei até dinheiro aí. Mas eu te paguei, eu te paguei. Não te paguei, não. Pra que que você me trouxe aqui? Vem fazer passar vergonha na frente do Brasil inteiro. Que vergonha. Ô, cara, uma coisa eu te digo. Então é o seguinte, nós estamos aqui com um assunto muito sério pra resolver. Eu quero saber, ninguém obrigou você a entrar aqui, né? Não. Ok. Você tá muito assim, você não passa nada pela sua cabeça que pode ter acontecido? Não, ainda não. Nada? Nem imagina. Você não fez nada de errado? Nossa, nunca. Não, não. Nunca. Você sempre foi uma pessoa... Ele sempre foi um cara bom, ele sempre foi um cara bom. Nessa parte. Porque ele me viu crescendo. Só que, infelizmente, meu, não adianta mais eu ficar segurando uma coisa pra mim, você também não conseguiu mais dormir pensando nisso, entendeu? Eu preciso desabafar. Por que que ele fala o tempo inteiro que tu é ignorante? Você tem temperamento forte? Tem. Mais ou menos. Demais. Você não é de levar desaforo pra casa? Não leva desaforo. Não leva. Não leva. Ele é monstrão, ele é monstrão. Então eu tô preocupado. Ele é peito de aço, você é peito de aço. Ah, tá me pecado. Aí você fica provocando ele também, Cleiton? Cada reação tem sua reação. Lógico que não. Ô, Cleiton, fica provocando ele também. Não, mas, João, ele é muito ignorante. Ele é muito ignorante. Sim, você falou. Igual eu falei, eu não tenho nada contra ele. Mas eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Ninguém tem sangue de barata. Cada reação tem sua reação, meu. Se você provocar, você vai levar. É assim que acontece. É assim que funciona. Não tem nada contra você, já te falei. Não tem nada contra ele. Eu trouxe ele pra caramba. De você pra caramba, eu gosto. Você não tem nada contra ele, eu trouxe ele aqui pra quê? Ô, você gosta dele? Imagina se não gostasse. Você gosta de mim desse jeito? Me expondo o Brasil inteiro? Agora, se chama o grande ignorante, vai revelar um negócio que vai revelar. E gosta, imagina se não gostasse. Grande amigo você é. Grande amigo e sobrinha. Como dizia o Jô Soares num personagem que o Jô Soares tinha, que dizia, muy amigo. Muy amigo, meu. Você acha, João Cleber, uma coisa dessa? Considere e faz isso? Eu não sei. Eu também gosto. Eu acho estranho, mas... Cada reação tem sua reação. Entrei com a produção pra trazer você aqui. Cada reação tem sua reação. Esse é o jeito. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Como você vai agir comigo, entendeu? Vai ser o relacionamento de amizade. Pode ter certeza que dependendo do que for, não vai ser a mesma coisa, não. Que que é isso, meu? Pra que isso? Auditório, quem quer ganhar dinheiro, ele levanta o braço. É, mas tem que adivinhar. O segredo tem a ver com interrogação. Interrogação. O segredo tem a ver com uma caneca. Vou dar exemplo de caneca. Não é a caneca do você na TV. Mas tem a ver com caneca. O segredo tem a ver com... Interrogação. Caneca. O que quer ver? Um óculos. O que que é isso aí, Pedro? Óculos serve pra quê? Pra enxergar melhor. Perfeito. Caneca serve pra quê? Beber. Um chá, café, água. Né? Depende. Sopa, depende. Né? Agora. Interrogação. Interrogação quer dizer o quê? O ponto de interrogação é quando alguma coisa não tá esclarecida ainda. É uma interrogação. O óculos pra enxergar melhor o que não tá vendo. Por isso que usa óculos. Pra enxergar o que não tá vendo. E a caneca nem tudo que se bebe consegue se engolir. Então, ele talvez não vai engolir. Abril. Qual é o segredo? Tá esclarecido aí. Olha, melhor impossível. Cem reais. Quem quer? Qual é o segredo? Você já adivinhou aí de casa? Tá pronto pra revelar? Tá pronto? Claro, eu tenho. Tá pronto? Pra que tudo isso aí? Tá pronto? Pra que tudo isso aí? Tô pronto. Atenção. Gente, tá tão fácil adivinhar. Você sabe? Só espera. Você acha que sabe? Antes de ele revelar, pera um pouquinho. Cem reais pra ela. Como é que você chama? Como é que você chama? Liliane. Liliane. Segura aqui. Liliane. Qual é o segredo que ele vai revelar? Eu acho que a tia dele trocou de sexo. É isso? Segura aí. Ela faz tempo que não vê. Será que é isso? Tá pronto? Tô pronto. Olha o que ele vai revelar pro tio. Pra que tudo isso aí? Quer dizer, tio, ex-tio, né? Porque namorava a tia dele. Alguém quer mais uma dica? Ele vai revelar agora, hein? Ele vai revelar o segredo agora. Você sabe? Atenção. Cem reais aqui, Stephanie. Cem reais. Tá fácil, gente. Tá fácil agora. Qual é o segredo? Você é a... Pra quê? Não sei. Eu acho que a tia dele, ele inventou alguma coisa pra tia dele, pra tia dele trocar ele por outra pessoa. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Por isso que trocou de lugar. Trocou de lugar. Agora eu vou dar só mais uma dica, a última de vez. E ele vai revelar como eu prometi. Depois de tudo que eu fiz pra você, você não fez nada. Você não fez nada. Atenção. Sempre eu tenho... Eu te considero demais. Levava você direto pra as malada. Eu te considero demais. Sempre saio com você pra você fazer... Considero desse jeito? Por isso mesmo. Desse jeito você me considera? Você sempre me ajudou, meu. Você sempre... Você tá me apunhalando pelas costas. João, quando eu tava parado, ele arrumou o trabalho pra mim. Ele chegou e falou, meu, vou arrumar um trabalho pra você. Ele pegou e arrumou. Então, arrumei trabalho, comprei a mesa... Dei dinheiro pra você comprar a sua mesa de som. Sempre te dei. E você fazendo isso aí comigo. Desse jeito você me considera? Me expondo pra mim. Você pagou ele? Paguei. Ele sabe que eu não paguei. Não paguei não? Paguei não. Não pagou tudo? Não paguei. Você também saiu comigo. Esse dia você ficou estranho. Pera aí, pagou ou não pagou? Eu paguei ele, sim. Ele tá dizendo que não. Ainda me deve. Me deve, hein. Você deve que você me deve. Para. Você sabe. Você sabe que você me deve. É o seguinte. Tá pronto pra revelar? Pra que fazer isso aí? Então, você acha que ele... Ele inventou alguma coisa pra tia dele pra que ela trocasse ele por outra pessoa. Ok. E você acha que... Você é a Manuela e você é a Liliane. Isso. E ela trocou de sexo. Quem trocou? A ex dele. A tia do... A tia do Clayton. É isso? Tá pronto pra revelar? Tô pronto. Tem certeza? Absoluta. É isso? E em seguida, você quer ver o que que... Quer ver o final disso? Sim, cara. Você acha que ele anda traindo você? Aquela é traição? Sim, claro. Lógico. Passa a mão no cabelo. Dê o bombom. Você quer saber? Quero. Eu vou até o final. Muito bem. Tá pronto pra revelar? Tô pronto, João. Pode revelar o segredo, então, pro Carlos. Pode revelar. Meu, eu sei que... Não era pra você estar aqui, lógico. Mas eu só tô fazendo isso. Só tô fazendo que você é ignorante. Sou ignorante? Até então, é um sentimento. Tudo que vai, volta. É um sentimento. Entendeu? Eu posso estar confuso. Eu posso estar confuso. Eu não sei. Eu posso estar confuso. Nossa, eu bastante. Quando você ficava com a minha tia... Peraí, deixa ele falar. Ô, Carlos, deixa ele falar. Quando você ficava com a minha tia, pode ver que eu direto pedia pra sair com vocês. Às vezes você falava não. Todo dia eu te mandava uma mensagem pra nós ir pra uma balada, alguma coisa do tipo. Você sabe disso? Acho que não. Isso toda vez eu que pago. E, meu, é... Tem um que tirar isso daqui de mim, sério. Tá me sufocando demais. E eu queria falar que eu tô apaixonado por você. Você é louco. Você tá de brincadeira com a minha cara, tia. Sério. Você tá de brincadeira? Você tá louco? Sério. Eu te falei o quê? Te considero, não foi? Ó, ó. Você é louco, tia. Deixa eu te falar. Tá de brincadeira. Peraí, 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 peraí. Não, peraí, peraí. Ele não tá de brincadeira. Ele não tá de brincadeira. Você tem que entender. Você pode não aceitar. Como vai aceitar, João? Mas tudo bem. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Mas tem que respeitar o cara. Eu vi o cara crescer. Pra bem dizer, peguei no colo, pra bem dizer. Tudo bem. Agora o cara... É uma opção que você tem. Mas ele tá confuso. Você tem que respeitar o lado confuso dele. Ó, vem cá, meu amor. Você tem que me entender, meu. Você não sempre teve comigo? Eu apresentei pra ele sair. Sim, realmente. E agora vem falar. Você sempre teve comigo, não teve? Brincadeira, com a minha cara. Eu tô falando... Você não sempre teve comigo? Lógico. Então. Mas que... Então, para. Entenda. Só isso, louco. Tenta me entender. Como que eu tô confuso? Só isso, só isso. Só você me entender. Peraí, alguém... Vamos falar assim. Isso é sério, gente. Peraí, vamos parar... Não vamos brincar com uma coisa assim. Não como entender uma coisa dessa, não. É o seguinte. Você chegou a comentar com alguém da sua família? É isso? Não. Não? Comentei com ninguém. Vem cá. Você sente um sentimento por ele? Você tá confuso? Você não sabe se é um sentimento profundo de se interessar dele como homem? É isso? Gosto dele. Eu amo ele. Tô apaixonado por ele. Você tá de brincadeira. Sim, mas você tá confuso com você mesmo? Sim, um pouco. Tá de brincadeira. Peraí, meu. Você tá tirando... Não, pra quê? Tá bom? Porque você me estranha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele não tá fazendo piada, nem é pegadinha. Vem cá. Abre a porta aí. Abre a porta. Vem cá, vem cá. Peraí, Carlos. Isso aí, isso aí, isso aí. Ô, 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 ô... É o seguinte. Eu acho que as pessoas têm que respeitar... Pode não aceitar ninguém. É obrigado a aceitar, mas tem que respeitar. Orientação. Se o rapaz tá apaixonado pelo rapaz que... Não é nem parente dele. Namorou a tia. Qual é o problema? Precisa saber se você é isso mesmo que você quer. Agora, pelo que eu tô vendo, não sei se porque ele é meio machista, não sei qual é. Não sei qual é a pegada, eu não sei. Agora, eu acho que se você sente isso, fez muito bem dizer. Eu acho que o pior é aquela que é hipócrita, que sente, tá querendo assumir uma coisa, seja homem ou seja mulher. Porque acontece o seguinte, gente. Ele pode estar sentindo, tendo um sentimento de paixão por esse homem, né? E tá na dele, meu. Qual é o problema? Agora, ele me falou, tô confuso. De repente, ele gosta de mulher, ele gosta de homem. Ele tá confuso. Ele tem 22 anos. Qual é o problema? Tem homem com 60, 60, 50. Casado, pai de não sei quantos filhos, termina com a mulher porque se apaixonou pelo outro homem. A vida, ninguém, todos nós temos que respeitar as diferenças. Nós temos que respeitar. Eu só não sei como ele vai agir comigo agora, quando eu sair daqui. Entendeu? A forma dele. Por isso que eu chamo ele pra vir pra cá. Se ele não vai fazer nada, ele tá, é... Ele tomou um choque de imediato porque ele tratou você como... Ele viu você crescer. Ele conheceu você, ele tem 35, você tem 22, ele viu você quando ele namorava a sua tia, né? Aí ele conhece você desde pequeno. Porque ele mudou pro bairro logo cedo. Sempre considerei ele, sempre considerei demais, demais. Então, talvez você pode estar confundindo também sentimentos, você precisa ver o que é mesmo. Entendeu? Agora, se foi isso que se sente, de paixão nesse comportamento homossexual, eu acho que é um direito seu. Agora, se ele quer aceitar, não é obrigado, mas tem que respeitar. É o que eu penso, meu. Qualquer tipo de preconceito é ridículo. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente não pode ser machista, não pode ter comportamento radical. Vem aqui, eu te sei por ali. Porque é o seguinte, eu acho que você fez muito bem, meu. Você tá assim até sincero, entendeu? Não precisa chorar não, meu. Não precisa chorar o quê, rapaz? Tá maluco? Vai chorar? Você não tem que chorar não, meu. Ô, ô garoto. Não precisa chorar não, meu. Tá maluco? Chorar o quê, rapaz? Vai lá. Vai lá. Relaxa aí, parceiro. Vai lá. Você entendeu? Você viu isso? Sim, eu vi. Eu acho que as pessoas têm que entender. É complicado. Agora chegou a sua vez. Sim. Você quer ver mesmo? Você quer mesmo? Quero. Tá ali, hein? Quero ir até o fim. Já tô aqui, eu quero ir até o fim. Até o fim? Até o fim. Você quer ver mesmo? Quero, quero ir até o fim. Tem certeza? Tenho certeza. Absoluta. Absoluta. Pois é, casamento é uma coisa, relacionamento é muito difícil. Não precisa estar casado, namorando, noivo. Agora, casado, então, nem se fala. Imagina, por exemplo, o Zenildo. Ó, o Zenildo. Casado 13 anos. 13 anos com a Sandra. 13 anos. Estão separados há quatro meses. Por que estão separados? Porque Zenildo, ele, 39 anos, olha só, já não é uma criança, né? Ele traiu a mulher dele, traiu a mulher dele, com a irmã do melhor amigo dele. E como é que a mulher descobriu? Aí que é a grande polêmica. Aí que tá o detalhe. Prepare-se pra emoção e pra polêmica. Acompanhe a reportagem da Mariane. Olá, João. Estamos aqui com o Zenildo, que foi casado com a Sandra durante 13 anos. A Sandra, assistente de agente de saúde. O Zenildo, vigilante. Zenildo, me conta uma coisa. Por que você traiu sua companheira de 13 anos? Minha mulher, posso te dizer, assim, que foi um momento de fraqueza minha, sabe? Eu acho que eu acabei transferindo pra rua o que eu tinha em casa e acabei não vendo. A sua companheira te completava como mulher? Completava. Só que, pra mim, não foi o suficiente. Eu precisava de alguém que me escutasse, me ouvisse um pouco mais, não só me cobrasse. Como o amante entrou na sua vida, a irmã do seu amigo? A gente já se conhecia, né? Desde a infância. Mas a gente acabou se relacionando nesse momento de carência, né? Que eu saía pra ir conversar com ele na casa dele. Ela tava sempre ali, a gente acabava conversando, brincando e a gente acabou se envolvendo. Como a Sandra, sua esposa, descobriu a traição? Ela acabou pegando mensagem no celular, né? Ela já me ligava, assim, sem hora marcada, sem nada. O meu senhor caiu naquela rotina de namoro. Você se arrependeu. E agora o que você vai fazer pra provar pra Sandra que você mudou? Eu já mudei, mano. Vou te falar sinceramente que eu já mudei. E de lá pra cá eu tô tendo que refazer a minha vida, né? E sei que longe dela não vai ser fácil. Essa é a última oportunidade que eu tenho. Eu não ia estar vindo aqui se eu não quisesse ela de verdade. Boa sorte. É. Vamos ver se a Sandra vai perdoar o Zenildo. É com você. Muito bem, Mariane. Zenildo, pode entrar, por favor. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer. Zenildo, você pode sentar aqui, por gentileza? Zenildo, nós não estamos aqui pra julgar ninguém. Você viu agora mesmo. Não sei se você tava aqui, ou viu, ou tava no camarim. O caso daquele rapaz. A gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que, né? A gente tem que ter o corpo também. Essa mulher mesmo botou o detetive atrás do marido e tal. Agora você teve aí um relacionamento fora do casamento, depois de 13 anos de casado. Como é que você conheceu essa irmã do seu amigo? Como é que foi? Como é que você se envolveu com essa mulher? Na verdade foi assim, né, João? Eu venho trabalhando... Para pé aqui no microfone. Eu venho trabalhando numa área que é desgastante, né? Que é a escolta armada. A escolta armada. Haja atenção, né, parceiro? Muita atenção. Então você volta pra casa assim, né, meio perturbado. Ah, o Lordelo sempre fala isso. E acabei levando pro pior caminho, né, o meu casamento. Que chegava em casa, eu só queria saber de ficar quieto, calado no meu canto. Minha esposa vinha falar comigo. Eu, não, não quero falar com você, que eu não queria expor pra ela o que eu tava sentindo. Nisso, eu ia pra casa de um amigo meu que é de infância. A gente se conhece desde quando eu me entendo por gente, né? E lá tem essa irmã dele, né? A qual a gente foi crescendo junto e acabei me relacionando com ela. Em vez de abrir pra minha casa, pra minha família mesmo, os meus problemas, eu acabava dividindo com outra pessoa que não tinha nada a ver. Porque você acabou conversando, desabafando as coisas, em vez de com a sua mulher, com essa moça. É. E quanto tempo você conviveu com ela? Você teve um relacionamento com ela? Eu fiquei nesse relacionamento com ela aí, esse relacionamento entre aspas, né? Sim. Por um ano. Um ano. Um ano. Quer dizer, e a sua mulher nunca percebeu nada, nada, nada. Ela tinha desconfiança, mas veio à tona uma vez que essa pessoa começou a mandar mensagem direto no meu celular, mandando, mandando, e ela acabou vendo. Celular, tá vendo, meu? E foi justamente aquele que você pensou que fosse facilitar a vida, te entregou. Foi a... Foi o teu dedo duro, o detetive. A minha grande armadilha, né? Foi o meu próprio aparelho. Apesar que você não estava fazendo nada também, com todo o respeito a você. Eu não sou o dono da verdade e nem sou santo. Mas, não estava certo, né? Não, não estava certo. Até que você caiu em si e você mesmo pediu para se separar. É, a gente começou a debater muito nessa questão, né? Daí eu abri para ela, coloquei tudo, porque ela veio me questionar sobre as mensagens que estavam ali. Daí eu já estava super estressado com essa vida tripla que eu estava levando, né? Claro, claro. Tendo que dar satisfação para a minha mulher, tendo que dar satisfação para essa terceira pessoa. Jesus. E sem cabeça para ter um foco no que... Então, eu fui e joguei tudo. Você não tinha foco em nada. E você está desesperado. Você não viu ela nesses quatro meses? Eu até tentei procurar ela, mas ela tem me evitado. Eu tento ligar, ela não me atende. É mesmo? É. Que situação, meu. Não está fácil do seu lado, não. Olha, eu não sei. Eu não sei mesmo se a Sandra está aqui. Não sei. Palavra que eu não sei. Eu não sei. É uma situação difícil, não é uma situação... Vira para mim aqui só. Só vira para mim aqui. Eu não sei realmente, José Nilton, se ela está aqui. Posso abrir? Pode, João. Vamos torcer, né? Ela tanto pode estar aqui como pode estar aqui. Não sei se ela está aqui. Posso abrir a porta? Pode abrir, João. Sandra, se ela estiver aí, vamos ver, né? Será que a Sandra está aqui? Também se tiver, não garante que volto. Também pode voltar. Produção, pode abrir a porta. Você é a Sandra? Bom dia, Sandra. Senta aqui, Sandra. Sente aqui. Por favor. Muito obrigado por ter vindo. Sandra, eu não sabia que você estava aí, não sabia mesmo. Sandra, me diga uma coisa. Você deve ter ouvido eu conversar, então, com ele, né? Sim. Isso ainda te toca bastante, Sandra? Bastante. É uma ferida que não cicatrizou. Ainda não cicatrizou? Não. Agora, Sandra, é o seguinte, vocês estão juntos há 13 anos. Ele diz que a vida dele de trabalho é estressante. Não sei, não conheço vocês, estou vendo pela primeira vez. E você descobriu por causa de um celular. Exato. Um celular. Foi por acaso? É, eu já vinha, assim, suspeitando, né? Desconfiando de alguma coisa. Ele estava estranho, chegava em casa as poucas vezes, porque ele viajava bastante. As vezes que ele chegava, ele não tinha muita paciência, falava que estava cansado, estressado. Não tinha diálogo. E eu chamava ele para conversar e ele falava sempre postergando, né? Deixando para depois. Correto. E aí foi levando, nós estávamos já numa crise, né? Um relacionamento bastante abalado. E eu chamei ele para a gente ter uma conversa, porque eu não estava confortável com a situação. E nessa conversa, eu havia chegado do serviço por volta de 19 horas. E nós começamos a conversar. Quando deu 21 horas, ele disse que ia até a escola, né? Que ele tem um filho do primeiro casamento. Ele ia até a escola para ver se o filho dele entrou na aula. E eu fiquei mais desconfiada, porque eu falei, E o horário de ver se o filho está na escola não é às 21, e sim às 19, que era o horário da entrada. E ali já despertou. Mas eu fiquei esperando. Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei aguardando em casa. Fui dormir por volta das 22 e 30, mais ou menos. Ele não havia chegado. E quando foi meia-noite, eu ouvi quando ele chegou, desligou o carro, e eu fingi que estava dormindo. E aí um descuido dele, ele deixou o celular carregando, havia descarregado, ele deixou carregando na sala e foi para o quarto dormir. Quando eu levantei pela manhã, a primeira coisa que eu fui fazer foi mexer no celular, na sala. E quando chegou lá, começou a chegar várias mensagens de uma mulher. Ô, Zenildo, agora você conversa com a tua ex-mulher aí e tente convencê-la. Convença, fale tudo aquilo que o seu coração está sentindo, né? Oi, amor. Desculpa estar te expondo assim, desse jeito. Eu sei o quanto que você preserva a nossa vida, mas foi a única forma de eu tentar te pedir para me perdoar. Sei que você não teve culpa de nada disso que eu causei por não dar ouvidos a você, por não parar para te ouvir. Simplesmente te colocando para o lado ali, sabe? Mas a única coisa que eu posso fazer é falar que eu estou arrependido, falar que nunca mais isso vai acontecer na nossa vida. Porque esse pouco tempo que a gente passou no separado, meu, para mim já foi demais, sabe? A gente lutou demais. Você tem ideia do que você causou, o transtorno que você causou na minha vida? Você, durante esses quatro meses que nós estamos afastados, você, no dia, você simplesmente rasgou todas as nossas fotos, nosso casamento, você jogou pela janela, arrumou as coisas, foi embora, assim, nem sequer deu chance de me ouvir, de conversar, de conversar, da gente se acertar. Para mim não tem graça acordar cedo e trabalhar. Vou voltar para onde é igual sempre falar para você. Eu tenho a certeza de sair, eu não tenho a certeza de voltar. Ninguém faz ideia do que é você trabalhar na rua, sabe? Todo mundo acha que é bacana você sair, estar ali, sabe? Fardado, não sei o quê. Não é assim. A nossa preocupação é voltar. Mas a ferida que ficou, você deixou uma ferida muito grande, muito grande. Sandra, você está emocionada, ele está emocionado, olha. Agora, Sandra, eu sei que você também está sentida, está magoada, mas eu queria que você dissesse o que você acha, se você volta ou não. Estou aqui no palco com o Zenildo, que é 13 anos e casado, infelizmente teve um relacionamento de um ano com uma outra mulher. A esposa descobriu, a Sandra está aqui. Eu não sei o que você vai decidir, Sandra, mas aí é vocês dois que têm que ver. Aí fica, está nas suas mãos agora. O problema é assim, é a confiança, sabe? Essa ferida, a cicatrização. Nós vamos passar por um outro processo. Não sei se nós estamos prontos para isso. Como que você vai ter certeza se você não arriscar? Você não acha que... Você ainda ama ele, teu marido? Você ama ele? Independente da ferida, independente da mágoa, lógico, você é um ser humano. A minha pergunta, você ainda ama teu marido? Independente do que ele fez ou do que ele não fez. Você ama ele? Eu amo, senhor. Você ama. Então, ele ama muito. Eu vejo que ele falando, você emociona. Você fala, você emociona. Você fica relembrando. 13 anos e casado não são 13 dias nem 13 meses. Não são. 13 anos é uma vida, gente. É uma vida. E a gente lutou muito para ficar juntos, João. Aí é mais ainda. Agora, óbvio, ele está arrependido. A gente sabe quando uma pessoa está arrependida. Você não acha que ele merece uma oportunidade? Quer dizer, o casal merece uma oportunidade? E olha, tem quase a secretária que diz que tem males que vêm para bem. De repente, esse é um ditado. Bom, se amanhã aconteceu novamente, aí você pelo menos está calmo a lavagem. Aí eu é que te digo, só volta se realmente não se admirar. Mas eu acredito que não vai acontecer. Bom, eu não sei. Também não tem bola de cristal, né? É você que diz. Se ele merece sua confiança ou não. Volta para mim. Você vai voltar para ele? É, João. Assim, eu amo, né? E assim, passando por cima do orgulho, pensando nos momentos que vivemos. Independente de qualquer coisa, eu amo. E eu vou dar uma segunda chance. Muito bem. Beija a tua mulher, rapaz. Beija ela, abraça a tua mulher. Que bom. A felicidade é bom, gente. É bonito. É bonito. O cara se arrependeu. A gente sabe que o cara está arrasado. Que ele está arrependido. Sabe que foi um momento realmente que não deveria. Vive numa profissão estressante, mas nada justifica. E a gente não pode, sabe? Nunca podemos dizer, aconteceu isso com o casal, aconteceu aquilo. A gente não está vivendo com o casal. Não sabe o que acontece. Agora, só chora de alegria. Os dois, tá? E ó, meu... Não chora mais não, meu. Vai por ali, vai por ali, vai por ali. O cara é impressionante, hein? Olha, eu já vi homem chorar por amor. Mas esse aí... Já vi homem chorar por amor. Mas esse aí chorou legal. Deve estar arrependido até o último fio do cabelo. Ah, tá. Se fizer de novo... E ela é muito legal, essa mulher. E a esposa dele é muito gente boa. Agora, Cleide! Ai, meu Deus do céu. Se eu fosse a Cleide... Cleide, você quer ver mesmo o que está ali no detetive? O final? Sim, quero. Quero ir até o fim. Quer mesmo ver, Cleide? Sim. Quer ver tudo? Quero ver tudo. Coloca, então, aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está de bondada. Capagete, capagete. Sem vergonha. Olha, saindo. Ele está fazendo carinho nela, tal e coisa. Ó, aquele momento que ele tirou da mochila dele uma caixa de bombom. Olha lá. Ela toda feliz. Ele abraçou. Não beijaram. De repente é alguma parente dele que fez aniversário, meu. Não é parente, não. Não tem ninguém fazendo aniversário na família. Ninguém. Ó, sentaram na praça ali de novo. Ele está fazendo carinho nela, ali e tal. Segura aí. Quer ver? Quero, queria ir até o final. Pode colocar o final. Pode colocar o final. Pode colocar o final. Ele beijou ela. É sem vergonha, é capagete. Eu falei que ele estava me traindo. Ele beijou ela. É sem vergonha, é sem vergonha, é capagete. Ele beijou ela. É sem vergonha, é ordinário, é ordinário. Eu falei pra você que ele estava me traindo. Eu falei pra você. Eu falei, ele estava me traindo. Desde o começo. Será que ele veio? Posso abrir a porta? Pode. Produção. Pode abrir a porta. Não está aqui não, meu? O que foi? Vem cá. O que foi aqui? Hã? Ele não quer entrar. Ele veio e não quer entrar? Como? Eu estou falando. Ele está com medo. Ele está com medo. Ele veio e não quer entrar? Ele está com medo. Ele está com medo. Ah, mas eu vou buscar ele. Já que ele veio até aqui, ele vai ter que vir até aqui. Ou ele está escondido na... Espera aí. Calma. Calma. Ele vai vir até aqui. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Calma. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Eu vou buscar ele. Ele vai entrar. Calma. Ele vai entrar. Ele não é obrigado. Ele vai entrar. Mas ele vai entrar. Eu já vim até aqui. Ele vai entrar. Ele tem que falar minha cara. Então, eu vou conversar. Então, ele vai vir buscar. Ele vai vir. Ele está aqui atrás, João. Está aqui atrás? Eu vou buscar ele. Onde é que ele está? Não, eu vou buscar ele. Você não vai mesmo? Eu vou buscar onde ele está escondido. Espera aí. Ele não está aí, não. Ele veio até aqui. Não é aí, não, meu? Ele veio. Calma aí. Calma aí. Ele está escondido aí. Me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Ele veio até aqui. Onde é que ele está escondido? Me larga, me larga. Me larga. Me larga. Ele está escondido aqui? Ele está escondido. Me larga. Onde é que ele está? Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Ele veio até aqui. Ele vai ter que entrar. Ele vai entrar. Ah, ele vai entrar. Vai, vai entrar. Não vai. Ah, entrar. Vai entrar. Ele vai entrar. Abre aqui que ele vai entrar. Calma. Me larga. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Não, ele vai entrar. Eu vou trazer ele aqui. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele não é obrigado a entrar. Ele vai entrar. eu vou buscar ele lá, abre aí que ele vai entrar, eu vou buscar ele lá, eu vou buscar ele, é um cafajete sem vergonha, ele é um cafajete sem vergonha, o que você ganha fazendo isso agora, não vai ganhar nada, não vou ganhar nada, mas pelo menos você é a pessoa que ele é, tem que ser vergonha, o cafajete jogou nossos anos de relacionamento, tudo no lixo, não, eu quero ir lá, eu vou buscar ele lá, eu vou buscar ele lá, abre, eu vou lá, eu quero ir lá, abre aqui, eu quero ir lá, Ah, meu santa Maria, eu quero ir lá buscar ele, eu vou lá buscar ele, abre a porta aqui, abre a porta aqui, peraí, 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 per ele não quer entrar, ele não quer entrar sem vergonha, cafajerte, cafajerte ordinário essa mulher é louca, é louca é você que jogou nosso casamento no lixo jogou nosso casamento no lixo, sem vergonha não tinha necessidade de fazer isso porque você terminou, porque você não terminou porque você não terminou, porque você não terminou porque você não terminou nosso relacionamento, porque ela não estava me dando atenção em casa quem não tem casa, procura na rua cafajerte mas tudo bem, vocês estavam tendo um relacionamento nada amigável ela é ciumenta é muito ciumenta ela é ciumenta peraí, peraí, peraí vem aqui, vem aqui já voltou, já voltou, já voltou fecha a porta, uma monitor aqui você acha que vale a pena isso? ele jogou nosso casamento no lixo ele não teve a coragem de terminar comigo antes você não deixou nem ele se também me falar você tem que deixar eu queria entender o que ele queria falar ele não tinha nada pra falar o que ele tinha que fazer era terminar comigo antes de procurar outra é um cafajete sem vergonha ele não tinha necessidade disso, ele jogou nosso casamento no lixo é o seguinte eu acho que não vai valer a pena você se alterar tá bom? minha opinião, minha opinião fica aqui ó pessoal, tiram o marido dela, levem levem ele, ela fica aqui enquanto, até ele sair fora tá? Brasil, obrigado! fica com Deus! até amanhã! tchau Brasil, até amanhã até amanhã! tchau